Em 1990, foi lançado o projeto Genoma Humano, que tinha uma missão nem um pouco modesta, sequenciar completamente um único gene da nossa espécie. A equipe estimou um prazo de 15 anos e um orçamento de 6 milhões de dólares para terminar, uma meta bem ousada. Aí veio a má notícia. Em 1997, no sétimo ano do projeto, o pessoal percebeu que apenas 1% da pesquisa estava concluída. Nesse ritmo, os cientistas levariam 700 anos para alcançar os 100%. O chefe da pesquisa começou a receber conselhos dos seus colegas como devolva o seu dinheiro, salva a sua carreira e confesso que se estivesse lá, pensaria da mesma forma. Mas para a surpresa de muita gente, em 2001, o projeto estava totalmente concluído. Como eles conseguiram terminar antes do prazo, uma coisa que parecia que já tinha fracassado. Alguns especialistas notaram que a quantidade sequenciada de DNA dobrava a cada ano, então 1% representava a metade do caminho. Então eles estavam dentro do prazo. O que o público em geral não tinha sacado é que o projeto avançava de forma exponencial e não linear. E você conseguiria trabalhar 7 anos no projeto, concluir apenas 1% e não desanimar? É disso que trata o livro Organizações Exponenciais. Como o pensamento linear tem sido superado pelo pensamento exponencial, não só na ciência, mas nas empresas principalmente. E como esse novo tipo de empresa tem conseguido causar um impacto 10 vezes maior que as organizações tradicionais, acelerando o metabolismo da economia. Antigamente, quase toda a produção era baseada em bens físicos, carros, casas, máquinas, etc. Mas hoje em dia, a maior parte das nossas vidas está baseada em informações, aula, conhecimento, serviços, entre outros. E o mais interessante disso tudo é que a informação tem uma capacidade mágica de se tornar exponencial, assim como no projeto Genoma. Então as empresas baseadas em informação têm um potencial de crescimento muito maior que as empresas tradicionais. E o mais curioso é que essas organizações exponenciais geralmente são pequenas, com poucos funcionários e quase sem grana, mas com uma ideia boa e bem executada. O tamanho deixou de ser documento. Na verdade, ser pequeno se tornou uma grande vantagem, porque os pequenos costumam ser mais rápidos e na área exponencial velocidade é tudo. Essa nova geração de empresas exponenciais não depende tanto de dinheiro nem do esforço humano para rodar. Elas se aproveitam do fato que as tecnologias estão cada vez mais baratas e avançadas, o que reduz muito os riscos e o custo de se começar algo novo. Então vamos ao que interessa. O que uma empresa precisa para se tornar exponencial? O livro identificou padrões dessas organizações que crescem loucamente. Vamos à primeira delas. Em primeiro lugar, todas possuem um PTM. O conceito é bem simples. O PTM é um propósito transformador massivo. Ele indica o que a empresa pretende fazer, e não o que ela já fez. Por isso é um propósito. Tem que tratar de uma transformação e não de uma leve melhoria para ser transformador. E precisa atingir um bom número de pessoas para ser massivo. Para você ter uma ideia mais clara, observe o PTM do Google. Organizar a informação do mundo é um propósito, é transformador e é massivo. O PTM bem elaborado tem o poder de inspirar uma comunidade de pessoas dentro e fora da organização, atraindo talentos e clientes apaixonados. Esse é o único dos padrões que foi encontrado em todas as empresas, sem exceção. Com o PTM criado, a empresa vai precisar pensar da porta para fora. Por isso existem cinco características que podem ajudar. A primeira delas, quando você quer saber se uma empresa é poderosa, que pergunta geralmente faz? Eu perguntava, quantos funcionários ela tem? Depois eu percebi que essa era a questão errada. Empresas exponenciais buscam exatamente o contrário. Querem aproveitar ao máximo as pessoas de fora, que recebem pelo que trabalham e não tem nenhum vínculo formal. Deixa eu dar um exemplo. Quantos motoristas o Uber contrata? Nenhum. Eles são pessoas comuns, de fora da empresa, acionados apenas quando necessário. Isso dá ao Uber o poder de estar no mundo todo, sem a necessidade de uma grande equipe, que é difícil de gerenciar e custa muito caro. Isso os torna muito ágeis e flexíveis. O livro chama essa característica de Staff on Demand, que é Staff sob Demanda. Segundo, uma empresa com um PTM matador conquista um exército de fãs apaixonados, que podem ser membros da equipe, fornecedores, parceiros, clientes ou público em geral. Essas milhares de mentes se tornam uma extensão da própria empresa. Imagina o número de pessoas que defende com unhas e dentes a Apple. Não só quem trabalha lá, mas pessoas de fora amam, divulgam e são capazes de passar dias numa fila para serem os primeiros a comprar um novo iPhone. Mas essa multidão de apaixonados não surge do nada. É preciso conversar com eles, ouvir suas opiniões, para que eles tenham seu espaço. Essa característica se chama comunidade e multidão. Terceiro, quando uma pessoa usa o Facebook, por exemplo, visualiza os posts dos amigos mais próximos e exibe propagandas de coisas que podem interessar apenas. Dificilmente você vai ver uma propaganda de esmalte se você for homem ou de creme de babiar se for mulher. Essa tecnologia ajuda a manter o público mais engajado. Empresas exponenciais geralmente usam algoritmos para automatizar processos e entender como a comunidade pensa. Em quarto lugar, da mesma forma que possuir um grande número de funcionários deixou de ser uma vantagem, possuir caminhões, escritórios e outros ativos também não faz nenhum sentido para as organizações exponenciais. Pense novamente na Apple. Os iPhones são produzidos na China, na fábrica da Foxconn. Para a Apple, é muito melhor contratar os serviços de uma indústria do que ter uma. Só vale a pena possuir recursos que são escassos. Os demais podem ser perfeitamente alugados, contratados ou compartilhados. E quando falamos em ativos baseados em informação, o conceito de propriedade se torna ultrapassado. É muito melhor acessar do que possuir. Essa característica se chama ativos alavancados. Em quinto lugar, a última das características da porta pra vora é o engajamento. Empresas de crescimento extraordinário dão um jeito de permitir que os humanos se comportem como humanos. As pessoas gostam de sorteios, concursos, cupons de descontos, dar ideias. Isso tudo deixa a comunidade mais feliz, à vontade e fiel à marca. Se juntar todos esses atributos, temos a palavra scale. Mas isso não é tudo. A gente precisa pensar também da porta pra dentro. Aí vem as cinco últimas características. Vamos lá. A enorme quantidade de dados e processos gerados por esses fatores externos precisam ser controlados internamente. Nesse caso, as interfaces são essenciais no gerenciamento da mudança. São processos, padronizações ou metodologias. Se o Google AdWords não tivesse uma interface automatizada para receber os anúncios, precisaria de muito mais funcionários e procedimentos manuais. Isso afetaria o crescimento deles. Outro tipo de automatização são os dashboards, que ajudam a reunir dados e indicadores em tempo real, acessíveis a todos na empresa. Assim, o pessoal consegue tomar decisões mais rápidas, descentralizadas e com base em números de verdade. Uma empresa que não aproveita a quantidade de dados que vem de fora está perdendo uma grande oportunidade. Isso também se aplica aos indicadores que avaliam os próprios colaboradores. Outro fator importantíssimo é a experimentação. Resumindo, é saber o que os clientes querem antes de produzir. Por incrível que pareça, quase todo mundo faz o contrário. Produz algo que ninguém quer e depois fica tentando empurrar para as pessoas. Hoje, com a ajuda do financiamento coletivo, por exemplo, é possível obter dinheiro para um projeto que nem saiu do papel ainda. E a principal vantagem disso nem é a grana em si, mas a chance de testar sua ideia antes de lançar, o que permite falhar rápido para corrigir rápido. Também tem a autonomia. Empresas exponenciais têm equipes multidisciplinares que não precisam de gerentes e com autoridade descentralizada. Nada de coordenadores, supervisores ou analistas plenos. As equipes são menores e têm mais independência. E por último, essas empresas usam tecnologias sociais. São diversas ferramentas que ajudam todos a trabalhar de qualquer lugar e sem burocracia. E-mails, intranets, compartilhamento de arquivos, ferramentas de comunicação e gestão de tarefas. Tudo para tornar as decisões mais rápidas. Se juntarmos essas características que acabamos de falar, temos a palavra Ideas e um TPM mais Ideas, que é a porta para fora, mais Scale, que é a porta para dentro, é a fórmula para uma empresa escalável. E quando essa empresa implanta a maioria dos requisitos e cresce, se torna uma plataforma. E acaba ajudando outras pessoas ou empresas a também se tornarem exponenciais e enxutas. Marcas como Waze, Uber, Airbnb, Kickstarter ou Netflix, além de serem exponenciais, ajudam pessoas e empresas a chegarem lá também. Nós estamos vivendo uma era incrível, onde muitas multinacionais gigantes estão entrando em extinção como os dinossauros. Agora está muito mais fácil obter poder, mas também está cada vez mais difícil mantê-lo. Não existe garantia nenhuma de se estar vivo amanhã e nem é possível fazer tantas previsões, já que tudo muda tão rápido. Essas startups se tornaram exponenciais porque pegaram algo escasso e tornaram em abundante. Você e eu estamos presenciando pela primeira vez uma mudança no sistema econômico, desde o surgimento do capitalismo. Só nos resta escolher entre assistir de camarote ou entrar no jogo também. E aí 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 E aí